O enfrentamento da pandemia é muito complexo, porque a máscara é hoje a medida de cautela mais eficaz, mais rápida e de baixo custo para evitar a disseminação do vírus por via aérea. A prevenção, através de distanciamento social, através de higienização de mãos, utilização de máscaras, ela é muito importante para a população nesse momento. Papo de Médico com o Dr. Carlos Fernando Todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no canal do YouTube do Sindimédico DF.